Eu vou trazer agora pra você, porque suspeitos de roubarem veículos em Teresina e na cidade de Demerval Lobão, eles foram presos na tarde de ontem. É, quer saber, como, onde, por quê, como foi que tudo isso aconteceu? Os detalhes é com o garotinho da praia, Francisco Filho. Manda ver! Dois homens acabaram sendo presos no município de Demerval Lobão, a 42 quilômetros aqui, ao sul de Teresina. Rangel e Cigano, de acordo com a polícia, homens perigosos na prática de roubo de veículos. Eles atuam sempre lá naquele município, também na zona sul aqui da nossa capital, no bairro Torquato Neto. Havia um mandato de prisão contra um deles, a polícia acabou prendendo um e o outro, o segundo criminoso, estavam ali atuando também. Aí chegou eles através de uma abordagem, viu? Uma abordagem, ligando pra delegada, a delegada constatou dois mandatos de prisão pros dois, viu? Um mandato pra cada um. O Rangel tá fazendo assalto em Torquato Neto e Demerval Lobão e o Cigano é suspeito de fazer também assalto. A polícia conseguiu recuperar uma motocicleta que havia sido roubada e trazidos aqui os dois e o veículo para a central de flagrança. É isso aí, é o trabalho da polícia, é o trabalho da polícia. A polícia, você sabe, né? São pessoas experientes, batem o olho e quando batem o olho já sabe que tem ou não alguma coisa errada. Aí eles vão pra averiguação e quando vão averiguar, o veículo tem restrição de roubo, tá às vezes ali com o chassi raspado, enfim. E aí, é porque o cara fica nervoso. O cara, quando tá errado, quando ele não tem, digamos, muito costume de mexer com o errado, quando a polícia chega, ele já começa a soar fria, já começa a tremer, os policiais experientes começam a fazer suas perguntas, eles já começam ali a titubear, a darem respostas conexas, a se contradizer e aí é onde a casa cai, não é verdade? Então, mais uma vez aí, parabéns à polícia lá em Demerval Lobão. Então, vamos lá.